Música Centenas de visitantes compareceram à Escola Superior Dom Helder Câmara neste último sábado para acompanhar as atividades do dia D. O dia D para a Escola Superior Dom Helder Câmara significa um dia de muita alegria, porque neste dia abrimos a comunidade para apresentarmos a familiares, amigos e a própria comunidade acadêmica uma mostra de trabalhos que são feitos aqui. Também temos mostros de carreira jurídica, explicações sobre os nossos cursos de graduação, mestrado, doutorado com o direito integral que está sendo um sucesso e temos também outras atividades ao longo de todo o dia. E este dia é especialmente muito feliz porque comemoramos junto com a nossa comunidade acadêmica e parabenizando o apelo pela nota no Enad, uma nota 4, que significa, que reflete o esforço de todo esse trabalho. É um dia de muita alegria. No período de 8 da manhã ao meio-dia, no hall de entrada e auditório, as turmas de primeiro período promoveram mostra de trabalhos interdisciplinares. Nesse semestre o tema foi políticas públicas voltadas para a juventude e no contexto de manifestação que ocorreu eu achei que os jovens estavam extremamente envolvidos com o tema e por isso, apesar do pouquíssimo tempo que tivemos, das dificuldades enfrentadas, tivemos um bom resultado e todos os grupos conseguiram perceber a carência em termos de políticas públicas e da necessidade da participação deles, como jovens que são pesquisadores agora, estudantes, de buscar como estudantes, como sujeitos sociais, se tornarem protagonistas e fazerem com que essa realidade de protagonismo juvenil se estenda a todos os jovens brasileiros, sobretudo Belo Horizonteiros, que é a sociedade em que eles pesquisaram e que realizaram as pesquisas de campo. Eu desejo a todos um sucesso total e que a gente consiga promover essa justiça tão sonhada para esse país maravilhoso que a gente vive. No laboratório da Biblioteca Arnaldo Oliveira, os psicólogos Rogério Vieira e Cláudia Madrona, do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, conduziram testes vocacionais para autoconhecimento de aptidões e tendências. O teste vocacional é uma oportunidade do candidato conhecer um pouco sobre a carreira jurídica e poder ter acesso e a certeza de fazer a escolha certa. Acreditamos que essa experiência de poder fazer, realizar o teste vocacional seja um primeiro momento animador para o candidato que esteja interessado em ingressar na Dom Helder. Então, nós desejamos com a certeza relacionada à execução do teste que todos que aqui se encontram possam ter maior clareza das suas escolhas. Na sala Exame OAB e Concursos, os visitantes receberam informações sobre os cursos de graduação, mestrado e doutorado em Direito e participaram de mostras sobre carreira jurídica com a participação do presidente da OAB, Luiz Cláudio Chaves. Olha, é uma grande alegria dar aula aqui na Dom Helder, uma faculdade que investe no professor, que investe na estrutura física, que tem consciência de que nós podemos realmente ajudar muito nossos alunos para serem profissionais de sucesso nas diferentes carreiras jurídicas. E no dia D, para a gente, é um momento especial, onde a gente recebe a família do futuro colega advogado, do futuro juiz e mostra para ele as diversas opções que ele tem, de ser um profissional ético, seja na magistratura, no Ministério Público, na advocacia, nas diversas oportunidades que ele pode seguir, se levar o curso realmente a sério, como a gente espera. Durante todo o dia D, vários interessados puderam realizar inscrições para o vestibular 2014 com 50% de desconto. Uma das principais motivações para os vestibulandos foi a colocação da Dom Helder no Enad. A Dom Helder Câmara tem sido muito bem conceituada, tanto por ouvir dizer de amigos, como também pela última classificação do Enad. Então, eu não tive dúvida em procurar a instituição. Eu optei porque, pelo que eu pesquisei, é uma das melhores instituições de ensino de direito particulares. Eu estava em dúvida em duas, mas aí eu vi pelo exame do Enad que a Dom Helder ficou em segundo lugar, depois da Federal. Aí, por isso que eu escolhi. E porque é uma faculdade que abre muitas portas também, muito conhecida pela sua qualidade. Eu estudo direito em outra instituição, e a Dom Helder, eu pesquisei pelo Enad, teve a melhor nota, inclusive, melhor do que muitas outras faculdades de renome também. E eu optei em vir fazer... No ano passado, eu já passei no vestibular da Dom Helder, só que quando foi chamado processo seletivo, eu estava em São Paulo, eu não pude vir fazer. E eu acho bacana porque, infelizmente, o direito no Brasil sempre foi um curso muito elitista. Mas agora as coisas estão mudando de figura. Até mesmo porque nós temos lá o presidente do STF, o Joaquim Barbosa, que é um negro e é uma forma de socialização, uma forma de inclusão social. E eu acho interessante que a facilitação hoje que as pessoas têm de estudar cursos que antes eram cursos elitistas, através do FIES e de outros sistemas, possibilita uma democratização do ensino. E o conhecimento é poder. E esse país só vai mudar a partir do momento que o conhecimento chegar a todas as camadas sociais. A primeira coisa que eu achei interessante é a questão do Enad, da classificação da escola no Enad. Então, ela está muito preocupada com esse aspecto da qualidade da escola que ela vai estudar. Ela estuda no colégio bem puxado, aperta bastante e tal. queria manter o nível. Então, ela vai fazer outros vestibulares, federal, essas coisas tudo também, mas a Dom Helder foi uma novidade para ela. No decorrer do dia, os vestibulandos, comunidade acadêmica e familiares, puderam realizar visitas guiadas pela instituição e se entreter com muita música, refrigerante, pipoca, jogos e sorteios. E aí E aí E aí E aí Obrigado.